Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades, que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes, aqui de Cuiabá, em Mato Grosso, e também aos amantes da disciplina História em geral. Hoje nós falaremos sobre a Batalha de Dunkerque. A pequena cidade portuária de Dunkerque, no norte da França, foi palco de uma das batalhas mais violentas da Segunda Guerra Mundial, ocorrida durante o mês de maio de 1940. Nessa pequena cidade portuária, 400 mil soldados aliados foram cercados por tropas alemãs. e o governo britânico teve que montar uma fabulosa operação de resgate envolvendo civis, militares, força aérea e tudo mais. Nós vamos compreender melhor isso no decorrer desta aula. Eu espero que vocês gostem desses conteúdos. E se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância junto à plataforma do YouTube. Bom, pessoal, sem mais demora, vamos à nossa aula de hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, pessoal, dando início aí à nossa aula de hoje sobre a Batalha de Dunkerque. Um milagre de salvamento alcançado pelo valor, pela perseverança, pela perfeita disciplina, pelo serviço impecável, pelos recursos, pela habilidade, pela fidelidade inconquistável, é óbvio para todos nós. Foi com este discurso que Winston Churchill brindou o resgate de mais de 330 mil soldados das tropas aliadas em 1940. A Batalha de Dunkerque registrou perdas materiais colossais para as forças opositoras de Hitler, mas especialmente para as tropas britânicas. A pequena cidade portuária no norte da França foi palco de uma das batalhas mais difíceis da Segunda Guerra Mundial. Temos que recuar até o período da Guerra Estranha, aquele período de vai-não-vai, ou seja, de guerra morna, do início da Segunda Guerra. Entre as mútuas declarações de guerra da França e do Reino Unido à Alemanha, a 3 de setembro de 1939, e a primeira invasão fronteiriça a 10 de maio de 1940, registraram-se meses de uma paz muito tensa. Sem conflitos armados, os dois lados da batalha preparavam homens em armamento, exercícios e estratégias que se provaram bem ensaiados na Batalha de Dunkerque. Tudo começou a 11 de maio de 1940. As divisões alemães avançavam com eficácia pela região das Ardenas, invadiam os Países Baixos e atravessavam a Bélgica. Com as tropas aliadas a defenderem a fronteira francesa, as forças alemãs movimentaram-se então para o norte para conquistar Calais, deixando cerca de 400 mil soldados aliados cercados em Dunkerque. Neste momento, e com 800 mil militares alemães à perna, era claro para os aliados que a batalha estava perdida e que a prioridade era retirar os soldados com segurança. Para a nação de Churchill, não havia escolha. Ou se retiravam com eficácia ou teriam que se render à Alemanha. Com pouca margem de manobra e com as tropas alemãs a marcharem em direção a Dunkerque, os aliados iniciaram a operação que ficou conhecida como Dínamo. Inicialmente, a 22 de maio, o objetivo era resgatar cerca de 44 mil soldados em dois dias, mas imediatamente as intenções redobraram-se. Os aliados tensionavam, assim, resgatar 120 mil soldados em menos de uma semana. Para além das embarcações a caminho, zarparam para Dunkerque 10 contra-torpedeiros, que são navios de guerra. Já estavam a 28 de maio. Vários milhares de soldados foram resgatados nesse dia, e outras operações durante a tarde tiveram sucesso, mas os alemães, em contrapartida, intensificaram os ataques aéreos e nove dos dez contra-torpedeiros foram afundados. Nesse dia, a Royal Air Force, a Força Aérea da Grã-Bretanha, perdeu 177 aeronaves, e a Luftwaffe, que é a Força Aérea da Alemanha, perdeu 132 aeronaves. Com os primeiros ataques feitos no ar, a 29 de maio, a divisão Panzer alemã chega a Dunkerque, e o conflito se intensifica de forma muito intensa. Só na madrugada de 30 de maio é que um grande número de pequenas embarcações consegue resgatar cerca de 30 mil homens. Um dia depois, a 31 de maio, as tropas aliadas viram-se encurraladas num estreito de 5 quilômetros. A Operação Dinamo só terminaria por completo a 4 de junho, com mais de 150 mil soldados das forças aliadas a serem resgatadas até o dia 1º de junho. Foi graças ao papel preponderante da Força Aérea Britânica que estes soldados se conseguiram aguentar tanto tempo em Dunkerque. Contas feitas, para ver o saldo dessa batalha, foi uma vitória da Alemanha nazista. Não tem como contestar isso, é muito evidente. Olhando para estes números, é óbvio que não foi uma vitória dos aliados. Mesmo resgatados mais de 300 mil soldados, cerca de 80 mil homens morreram e 40 mil foram capturados. As baixas humanas não ajudaram o moral dos soldados e as perdas materiais revelaram-se pesadas demais para o exército britânico. Foram precisos meses para repor todo o material perdido. A 4 de junho, Churchill diria que, contra esta perda de mais de 30 mil homens, sem contar com os de outras nacionalidades, temos a certeza de que infligimos mais perdas ao inimigo, mas as nossas perdas em material são enormes. E sem dúvida alguma, Churchill tinha toda razão nessa sua afirmativa. Ainda assim, Dunkerque foi um milagre, mas, como Churchill assegurou, as guerras não se vencem com evacuações. E sem surpresa, mais de mil civis perderam a vida nos mútuos bombardeamentos, havendo relatos de familiares de soldados que dão conta de crianças a deambular pela praia. Esse texto, gente, foi retirado aqui de um artigo publicado pelo João Costa e publicado no site Observador em 20 de julho de 2017. Olha, se você chegou até esse ponto desse vídeo, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Você é muito importante para mim, pois me ajuda a difundir o meu trabalho e também no engajamento deste canal. Se você gostou dos conteúdos trabalhados nesta aula de hoje, eu peço que se inscreva no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários, que desta forma aí o algoritmo entende que o vídeo tem relevância. Bom, pessoal, eu os aguardo no próximo vídeo, tá? Um grande abraço e até breve! Um grande abraço e até breve!